E volta a falar agora sobre o assalto que terminou com o coronel João Busnello, o coronel da PM, baleado. Vamos ver a reportagem do Denis Queiroz. As imagens mostram quando o coronel da PM, João Jacques Busnello, é abordado por dois bandidos que chegaram numa moto na entrada de um condomínio. O militar desce da motocicleta dele e, quando começa a ser revistado, entra em luta corporal com os assaltantes. A vítima corre e os criminosos fogem, levando os dois veículos. Esta outra imagem de câmera de segurança mostra um terceiro bandido, também em uma moto, que dava cobertura à ação. O ataque a um dos militares mais conhecidos do Rio aconteceu na Avenida 24 de Maio, no Meier, na Zona Norte. Mesma via onde esta manicure perdeu há oito anos um irmão, que também era policial. Eu estava em casa com minha mãe, esperando ele para comemorar o aniversário dele, que tinha sido dia 5 de setembro. Quando eu vi os tiros, minha mãe pulou do sofá, disse que era meu irmão. Só que eu nunca imaginei, eu falei para ela que não era. E aí, quando acabou os tiros, nós fomos para a janela e eu vi meu irmão estirado. Reconheceram que ele era policial e atiraram. Segundo o Instituto Fogo Cruzado, o coronel Busnello foi o 13º agente de segurança, baleado apenas neste ano na região metropolitana do Rio. Três morreram e dez ficaram feridos. A moto de Busnello foi localizada na noite desta segunda-feira, minutos depois do crime, pelos agentes do 3º Batalhão do Meier, que é responsável pela área, na comunidade do Rato Molhado, na Zona Norte. O coronel Busnello foi atingido por um disparo no tórax. A bala transfixou. Ele foi socorrido e levado para este hospital particular, na Zona Norte do Rio. Durante boa parte da noite, o estado de saúde do militar era estável. Eu vi a entrada do senhor na cadeira de rodas, mas ele estava normal, tipo normal que eu digo, não estava com outras consequências. Ele veio normal, entrou com o capacete em cima da cadeira de rodas e foi transferido, foi levado para um local onde eu não tive mais acesso. Segundo a polícia, o coronel Busnello não estava armado. Ele reagiu com medo de ser executado, caso os bandidos descobrissem a identidade dele de policial. O militar chegou no hospital acompanhado da esposa. Estava lúcido e conversando com todos. Os médicos fizeram uma reunião para decidir se ele deveria passar por uma cirurgia para retirar a bala que ficou alojada. Busnello já comandou diversas unidades da PM no Rio de Janeiro. Em 2009, com um atirador de elite, o então major acabou com um sequestro com refém em Vila Isabel. Na ocasião, após uma intensa negociação, ele baleou um bandido que não resistiu e morreu. A vítima foi libertada, a comerciante Ana Cristina Garrido, que estava sendo ameaçada com uma granada. Infelizmente, a gente aconteceu o que aconteceu, mas salvou-se o bem.